A hora que você encerrar a carreira, pendurar as luvas e alguém te perguntar assim, qual foi a defesa que descreve a passagem de Walter debaixo das traves do Esporte Clube Corinthians Paulista? Qual é a que, quando você fecha os olhos, vem a sua retina? Eu lembro em 2017, no Campeonato Brasileiro, o pênalti que eu peguei no Tate Paranaense, se não me engano foi o Nicão que bateu, então ali fica gravada a minha memória.